Primeira parte, como tomar o poder. E nessa parte, ele coloca lá o exemplo do Hitler. Falando brevemente sobre como ele tomou o poder, ele coloca algumas características que a gente encontra em comum. Em todos os tiranos, né? Que geralmente os caras se acham de alguma maneira escolhidos pra aquilo. Eles são narcisistas. Porque em todos os episódios, você vê que é um forte elemento de culto ao líder. Sempre. Então o cara coloca lá a imagem dele, como se ele fosse algo especial, um libertador. Eles gostam de aparecer, né? De ser, tipo, olha... Eu acho que ele até fala, acho que um dos professores lá, não vou lembrar qual, falou que eles têm uma tendência megalomaníaca a ponto de acreditar naquilo que ele fala. Ele acredita nas próprias mentiras. Então você vê assim, acho que a gente vê políticos brasileiros mesmo falando coisas e de uma forma tão... E assim por isso até que eles conseguem convencer as pessoas. Porque eu acho que ele próprio acredita que ele tem ou aquela missão, ou que ele é enviado de Deus, ou que ele vai salvar o povo... Ele até usou uma palavra já de libertador. É sempre o libertador. É muito louco isso. Tem uma parte nesse episódio que eu anotei porque eu achei muito significativa. É de conhecimento geral, acredito, que o Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. E muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial. O Hitler foi ferido, mas não morreu. E segundo a série, nessa parte eu não conhecia, o Hitler ouviu uma voz durante a Primeira Guerra Mundial e graças a essa voz ele conseguiu escapar de uma região onde já tinha acontecido uma explosão. E ele foi atacado com gás mostarda na Batalha de Prês. Aí foi parar no hospital e nessa hora aconteceu a rendição da Alemanha. Então o cara esteve próximo de morrer em alguns momentos, mas não morreu. Isso me lembrou um conceito que eu vi pela primeira vez num livro do Malcolm Gladwell. Se eu não me engano é o Outliers. Não, é no Davi Golias, onde ele fala dos remotamente atingidos. Ele dá um exemplo da Segunda Guerra, inclusive. Ele fala que quando começou a Segunda Guerra, os ingleses, né, estavam sendo bombardeados pelos alemães, eles tinham a noção, assim, a ideia de que a população não ia aguentar aquela pressão psicológica. Era um negócio que nunca tinha acontecido antes naquela escala, né. O avião da Primeira para a Segunda Guerra evoluiu muito. E eles falaram, o pessoal vai ficar louco. Vamos construir uma série de hospícios em volta das cidades para que a gente possa mandar as pessoas para lá. Afinal, o terror psicológico vai ser tão grande que, simplesmente, elas vão resistir. Que doideira. E com o tempo, o pessoal não foi ficando maluco. Eles transformaram... Exatamente, o homem se adapta a tudo, né. Eles transformaram os hospícios em hospitais de campanha. E depois, né, na ideia do Malcolm Gladwell, quando caiu uma bomba, isso acontecia porque três grupos se formavam. Você tinha um grupo que era atingido de fato, que morria. E esse grupo não estava mais lá para contar a história. Você tinha um grupo que era atingido e ficava com sequelas permanentes. E você tinha um terceiro grupo, muito mais numeroso, que era o grupo dos remotamente atingidos. Era o pessoal que era atingido muito de leve, a ponto de não ficar com uma cicatriz permanente, mas de achar que, caramba, eu escapei da morte. E aquela história, né, tem uma frase do Ford que fala, né, que você acredita ou não em alguma coisa, você vai estar certo. Se o cara acha que escapou da morte por um motivo especial, isso não vai sair da cabeça do cara, ele vai tender a fazer alguma coisa especial. Então, o Hitler e vários outros desses ditadores tinham para si que eles eram especiais de alguma maneira, uma espécie de libertadores, de pai, de um povo, né. E deixa eu contar uma história rapidinha aqui, que é um adendo para vocês verem como os regimes autoritários se parecem. Muita gente não sabe dessa história, mas a União Soviética ocupou o Leste Europeu por mais ou menos cinco, seis décadas, não, cinco décadas. Só que eles ocuparam o primeiro Leste Europeu antes dos nazistas, e aí quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, que foi, na verdade, através de um acordo de não agressão entre Hitler e Stalin. Eles fizeram esse acordo, que era um acordo secreto na época, que permitiu com que Hitler invadisse a Polônia, por um lado, e o Stalin invadiu a Polônia por outro, que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Foi quando teve a invasão da Polônia que a França e a Inglaterra declararam a Segunda Guerra Mundial à Alemanha. E o Hitler, ele se colocava como o salvador do povo do Leste Europeu porque eles estavam sob ocupação soviética. E aí eu tenho alguns livros que eu trouxe dos museus lá de fora, da Letônia, Lituânia, Estônia, que tem fotos, escrito na língua local, de uma foto dele bonitão, assim, com um uniforme, dizendo eu vim para libertá-los. E como eles estavam oprimidos com a ocupação soviética, quatro, cinco anos de opressão soviética ainda naquela época, eles trouxeram os nazistas de bom grado. Eles deram boas-vindas aos nazistas, achando que eles iriam libertá-los, para vocês verem como eles já estavam sofrendo uma opressão. E aí vieram os nazistas e tudo. E aí depois... É, piorou a situação ainda um pouco mais, porque aí foi uma coisa horrorosa. Você tira o cara do afogamento e joga ele na fogueira. Exato. Só que aí foram quatro, cinco anos de ocupação nazista e depois os soviéticos voltaram para o Leste Europeu. E tem uma frase muito forte do primeiro-ministro da Polônia, que falou o seguinte, para vocês do Ocidente, do Leste... Do Leste, não, da Europa Ocidental, a tragédia acabou em 1945. Para a gente estava só começando, porque a União Soviética acabou só em 1991. Então toda essa história, essa coisa de tipo assim, hoje em dia tem essa história de a liberação de Auschwitz, tem uma data lá, e o pessoal comunista comemora, foi o Exército Vermelho que liberou e não sei o que lá. Só que se não tivesse feito, em primeiro lugar, o Pacto de Não Agressão, a Segunda Guerra talvez não tivesse acontecido, foi isso que permitiu a invasão do Leste Europeu pelos dois lados, que acabou deixando eles numa situação horrorosa. E depois eles continuaram a opressão, inclusive com campos de concentração, forçados e tal, por muito tempo. Então a ocupação soviética, ela é considerada pelo pessoal do Leste Europeu como muito pior do que a nazista, porque matou mais gente. A gente vai chegar no Stalin. Eu sei, mas aqui, eu acho super importante essa contextualização, porque senão fica aquela coisa assim, ah, mas soviética é uma coisa, nazista é outra, mas nossa, como eles se parecem. Esse é um ponto interessante, porque quando eu falei que a gente ia fazer o podcast sobre essa série, teve um pessoal que mandou assim, ah, eu parei de ver a série no primeiro episódio, porque falaram que o Hitler era extrema-direita, e ele era do Partido Nacional Socialista, então ele era de esquerda. E hoje, aquela história, né, do filho feio, todo mundo fica empurrando para o outro lado do espectro político. Só que a questão é que eu gosto muito, não dessa visão em linha, que é uma visão muito simplista, como você mesmo falou no começo do episódio. É, eu gosto quando você explica isso. Tem um diagrama, acho que a gente pode botar na tela aqui, que é o chamado Diagrama de Nolan, que ele dá uma visão de losango. E o interessante é que ele fala sobre liberdade econômica, e liberdades individuais. E se você pega esses regimes, desses caras todos aqui, independente se eles se declararem socialistas, ou não, ou falar que ele é extrema-direita e extrema-esquerda, no final, em todos os regimes, você tinha uma grande centralização, onde não havia nem liberdade econômica, e nem liberdade social.